O Brasil é uma mistura de etnia, uma mistura de tradições, uma mistura de culturas muito grande. Então, tem muitas coisas no Brasil que às vezes, no olhar de nós estrangeiros, é estranho. É algo que não dá muito pra entender. Então, no vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre 5 coisas sobre o Brasil que os gringos não entendem. E salve, Cleiton! Então, como é que vocês estão? Não esquece de deixar o teu like, não esquece de se inscrever caso você não for inscrito. Pra você ajudar esse canal a atingir a meta de 6 mil inscritos antes desse mês acabar. Torne-se um Cleiton. Cleiton são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal. Então, comenta aqui algumas coisas que você acha estranho nos outros estados. E não esquece também de comentar o nome do teu estado, o nome da região onde você mora. E caso você quiser se tornar um apoiante direito desse canal, então é só você se tornar membro, são 5 reais. Muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês já sabem como é que é esse canal? Esse canal é o único canal, mas o único canal mesmo. Que é ser mais que, que, que. E você fica esperando e morre esperando porque, tipo, demoram, demoram muito. Depois volta todo mundo a cantar. Olá, que tal? Olá, que tal? Como estão? Eu sou a Vanessa. Eu sou o Andrés. Eu sou o colombiano que mora no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 brasileirices que são estranhas para um não brasileiro. Bom, a primeira brasileirice é já e já já. Que alguns brasileiros usam para, tipo, ah, eu preciso de alguma coisa. Ah, já já te ajudo. Ah, eu já ouvi muitos brasileiros falarem, já já volto. Já já volto. E eu também achava que o já já volto é só, tipo, ia, tipo, uma, uma gíria, sei lá, tipo, algo, sei lá. Não sabia que tinha uma diferença nessa entonação do já e o já já. Seu, tu vai saber agora. Vivendo se aprende. Falar de 5 brasileirices que são estranhas para um não brasileiro. Bom, a primeira brasileirice é já e já já. Que alguns brasileiros usam para, tipo, ah, eu preciso de alguma coisa. Ah, já já te ajudo. E você fica esperando e morre esperando porque, tipo, demora, demora muito. Já é já, tipo, que vai ser agora. Mas um já é que, tipo, vai ser muito rápido. Muito agora. Isso, muito agora, mas falam já já e, tipo, nunca acontece. É curioso mesmo. Comenta aqui se você é esse tipo de pessoa também, ou se na tua região também faz isso. Ou talvez isso é algo que só aconteceu particularmente com eles. Eu não sei explicar porquê, eu não sei explicar, eu só sei que é realmente assim. Já já e daqui a pouco. Assim, ah, eu já já vou aí, espera. Agora, já, já vou aí. Ou já tô indo. Aí é agora mesmo, não é depois. Sim, muito. Também tem o... Ou... Ah, não te conto. E começa a falar e a falar e a falar e não vai. Mas, tipo, não te conto se eu não queria falar, mas começa a falar. É, tipo, nossa, eu nem te conto que ele chegou lá, fez um escândalo na festa e começa a contar tudo. É, estranho mesmo. E agora, ah, o que ele fez na festa, voltei a falar. Isto é, ah, então tá. E, tipo, aí voltei a falar e terminou. Acaba a frase. Tipo, é um mundo ao contrário. Não, mas isso é esquisito. O que seria pra falar, não fala. O que seria pra não falar, aí é quando fala. É engraçado porque são coisas que nós brasileiros não nos damos conta até que alguém de fora vem e nos fale que são coisas esquisitas. Sim, porque não faz, tipo, não faz sentido na comunicação da pessoa falar uma coisa e é de oposto ao que está falando. É, realmente. São expressões bem engraçadas. Bom, agora, a próxima brasileirice é quando, tipo, o brasileiro, ah, você quer? Então, eles oferecem, mas, tipo, se você aceita, eles, tipo, ah, você quer? E você, ah, obrigado, e pega, tipo, eles, tipo, não eram para ficar, e Vanessa fica até de mim. Tipo, ele oferece. É, mas educado não aceita. E, tipo, lá na Colômbia, tipo, se oferece e a pessoa, tipo, aceita, não aceita, mas aqui, tipo, oferecer é porque a pessoa não aceita. Não, e é obrigado a oferecer, né? Por educação, nós somos ensinados desde pequeno, quando tu está comendo alguma coisa, você oferece. Não, agora entendi o ponto dele, entendi. É, que, tipo, assim, na maioria das vezes, quando alguém está, tipo, a te oferecer alguma coisa no Brasil, é para você não aceitar. Porque ele só está dando por educação. Eu também já fiz isso, que, tipo, né? Eu falo, tipo, eu estou comendo alguma coisa, né? A pessoa está aqui do meu lado. Ele fala assim, você quer? Ele, se aceitar, eu fico mal. Porque eu espero que ele diga assim, não, não, não quero. Porque eu não quero mesmo lidar. Ou se eu estou a falar, ah, se eu estou a lhe perguntar, se eu por educação mesmo. Acho que é o que ela também está tentando dizer. Mas por educação, você não aceita também. É algo estranho. E é algo bem comum dos brasileiros, né? Ser obrigado a oferecer mesmo quando você não quer dizer. Sim, é mesmo isso. E ser obrigado a não aceitar. Se tem aí alguma pessoa que está assistindo de algum lugar, que não seja o sul do Brasil, pode comentar se realmente é assim em todo o Brasil. Eu acho que é em todo o país, porque eu já vi em outra rede social um vídeo de uma pessoa que acho que ele é norte-americano, e ele estava falando que no lugar onde ele vive, que acho que é em São Paulo, ele achou engraçado também esse costume de ter que oferecer e não poder aceitar o que os brasileiros têm. Então eu acredito que é de todo o Brasil, sim. Bem, esquisito. Bom, a próxima é quando a pessoa faz aniversário, que a música, o parabéns pra você... Aqui é muito, muito, muito comprido. Não, não, sério, do Brasil demora muito mesmo. Tipo, eu acho que é um minuto no máximo. Não, e repete as mesmas frases. Eu sei que no espanhol repete as mesmas frases, no inglês repete as mesmas frases, no francês repete as mesmas frases, no italiano também. E no português nós contamos o parabéns pra você, cada frase é uma diferente da outra. Sim, é a versão estendida. E também depois que finaliza ele começa, com quem será, com quem será, e por aí vai um tempo. E depois, é pequeno, é pequeno, é pequeno. Não bastando para bem ser cumprido. Sim, pelo menos eu, eu sou uma pessoa que não sei que cara, tipo, que cara se faz quando você está ali, tipo, no aniversário, você fica aí meio... Bate palmas junto, faz o quê? E se isso é uma música curta, tipo, é um momento aí de constrangimento, mas é rápido, então beleza. Mas uma canção em português, começa e canta, não sei lá. E quando você está a cantar pra ti, é muito constrangido, porque demora... Eu tinha parado pra pensar que demorava mais o momento constrangido. Sim, porque se tem uma pessoa que gosta e que canta junto, é... Eu não gosto muito quando está a me parabenizar. Mas, tipo, tem pessoas como eu que gostam, tipo, que... Seja no meu aniversário ou por qualquer coisa que a gente faz. Ou seja, vem rápido, às vezes que nem canta. Ah, Brasil, que tipo de terreno essa música bem cumprida. É, tipo, apavorante. Sim. Ah, isso quando não é o parabéns gaúcho, né? Que aqui no Rio Grande do Sul e em regiões de Santa Catarina e Paraná, que tem forte influência de gaúchos, tem ainda o parabéns gaúcho, né? Que é mais cumprido ainda, com a letra super longa, no meio do parabéns. Ainda para a cantoria, fica só a gaita tocando pra alguém, falar algumas palavras como dedicatória pro aniversariante, depois volta todo mundo a cantar, aí é mais cumprido ainda. Você fique contente com o parabéns tradicional brasileiro, porque você fala parabéns gaúcho específico, é pior ainda, é mais longo. Eu simplesmente tinha esquecido dele, cara, ring light. É o som boom. Eu dei um. E a última brasileirinha que eu achei, tipo, uma coisa que ainda não conseguia assimilar e já levou um bom tempo morando no Brasil, é o costume que tem de comer abacate com açúcar. Pra mim, na Colômbia, o abacate sempre foi uma verdura, uma coisa tipo... Aqui é fruta. Tipo, como era uma verdura, se come com sal. Aqui também é mesmo abacate com açúcar. As verduras são as que dá pra colocar sal e tal, tipo, a banana da terra e tal. Acredito eu que tudo que cresce em árvores, nós damos o nome de fruta. Não, não, não. Meu Deus, Deus é perfeito. Tipo, olha só o que ele fez. Tudo tem um padrão. Tudo que é fruta é em árvores. E os frutos são assim, tipo, como se fossem plantas, né? Tipo, tomate, não sei o que, pá. Tipo, cresce isso assim. Meu Deus, Deus é muito perfeito. Como é que eu nunca notei nisso? Pra mim, tipo, foi um choque ver sorbete de abacate, picolé de abacate, quando comem abacate com açúcar. Eu, tipo, eu passo longe disso ali. Tipo, eu acho que... Eu fiquei sabendo disso faz muito tempo e hoje ainda não tomei coragem de sequer experimentar, porque, tipo, é uma coisa que eu não consigo assimilar ainda de abacate com açúcar. E não são só os colombianos, há imigrantes de muitas nacionalidades que estão habituados, inclusive estadunidenses, que estão bem longe daqui, mas que estão habituados ao abacate com sal. Eu não comeria abacate com sal. Eu, desde criança, como o abacate... Hoje eu como pouco abacate, mas desde criança eu fui ensinada a comer abacate com açúcar e é bastante recente, assim, nos últimos anos que brasileiros começaram a comer abacate com sal. Não. Mas não é comum aqui no Brasil. Não vou comer abacate com sal, nem a pau. Uma pessoa que outra. E é muito assim, quando vão fazer comidas típicas mexicanas. E aí, no meio ali da receita, tem um abacatinho com sal. Ou em receita fitness. Hoje eu vejo que tem umas pessoas que ensinam a receita fitness, que ensinam a fazer algumas coisas com abacate com sal. Mas não é comum. O comum é realmente o abacate com açúcar. Ele quer falar. Ele quer falar. André, fala. Tipo, o abacate... Comia mexicana, que também não sei consumir na Colômbia bastante, é o guacamole. Que o guacamole é o abacate, com mate, com cebola, com alho, ou tipo, com outros ingredientes, mas sal. E se prepara um molho pra comer com os nachos, ou com alguma coisa de milho torrado. Mas tipo, o abacate é tipo uma coisa pra comer salgada. Então, foi um choque cultural bem grande que ainda não consigo. Já vai se habituar. Agora que está começando o verão e tal, eu acho que vou tomar coragem e experimentar o abacate com açúcar. Bom, então, essas foram algumas das brasileirices que eu acho bem esquisitas, meio engraçadas às vezes, que também às vezes não consigo entender profundamente o sentido disso ali. E nossa, tem uma lista muito maior. Então, convido vocês aqui, se acham alguma outra coisa que vocês mesmos brasileiros acham estranho, ou se vocês são imigrantes e moram aqui no Brasil, que também acham meio, meio, sem sentido, algumas expressões, então pode colocar nos comentários, que eu gostaria muito, nós gostaríamos muito de ler. E se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Se você gosta de abacate com açúcar, comenta aqui. Eu quero saber quem é do time abacate com açúcar. E se você gosta do feliz aniversário, você é apaixonado por aquela música horrível, também comenta aqui. E, acima de tudo, mas acima de tudo, nunca, jamais, esqueça de comentar o nome do teu estado. Então, é isso. Não esqueça de deixar teu like no vídeo. Deus te abençoe e tchau!